O Caio gigante, o Caio gigante, o Caio gigante, deixa em paz, cara, pelo amor de Deus, mano, ele parece contigo, mano, meu Deus, Pedro, é isso, Pedro, é sério, ele parece com o Caio, com o cabelo, só que ele é um pouquinho mais, meu Deus, vai lá, vocês vão fechar, vocês têm alguma dúvida, vocês querem falar alguma coisa antes de começar? Tá? Professora, eu quero falar sobre isso e isso, pode falar, pode falar também se vocês estão bem, se vocês estão estressados já, como é que vocês estão aí? Não falam? Tudo bem, beleza, depois fecho o microfone de vocês que eu vou falar. Não, professora, tá de boa. Tá de boa, vocês não estão estressados ainda não com história, com geografia, com arte? Não, não. Todo dia... Graças a Deus. Todo dia eu venho aqui, vocês ficam me escutando, sexta-feira é a folga de vocês de mim, aí hoje é o quê? Hoje é quinta? Não, hoje é quarta, né? Acho que amanhã não tem aula, amanhã não tem aula, acho que retorna na sexta-feira, mas eu acho, acredito que o professor Felipe vai postar daqui a pouco pra vocês sobre isso, acho que no último horário ele vai postar, tá bom? Então, vocês fiquem atentos aí, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. O módulo 2 vai falar sobre cartografia. E a gente precisa entender o que é esse conceito de cartografia. Bom, vamos começar pelo conceito de geografia que a gente viu na aula passada, só pra relembrar, tá bom? Então, geografia, se você pegar essa palavra, Agora, essa palavra tem dois radicais, dois significados importantíssimos. Geo vem de terra, grafia vem de descrição. Então, como a gente viu nas aulas passadas, na aula passada que a gente teve, a gente viu que geografia, no início, era tratada apenas como descrever a terra. Só que hoje é bem mais ampla do que isso. E o que seria cartografia? A cartografia está dentro dessa geografia. Como eu vou descrever a terra? Tem várias formas, várias formas de representá-la. As cartas e os mapas é uma forma de representar essa terra. Então, cartografia vem de carta, de descrever essas cartas que falam sobre a terra. Então, cartografia é uma representação da terra. Não é a realidade em si, mas é uma representação dela. Por exemplo, eu tiro uma foto, vou tirar aqui um print. Eu guardo esse print. Esse print está mostrando os nossos postos, a nossa casa. Claro que vocês não, né? Vocês ligaram a câmera, né? Mas está mostrando aí a nossa aula de hoje. Essa foto, essa foto, ela é uma representação da gente. Mas ela não substitui a gente. Nós somos seres humanos diferentes. Aliás, é só uma representação da gente. Então, a cartografia é uma representação da terra. Não é a terra em si. É engraçado que você ensinar isso para o sexto ano, dá uma confusão danada. Por quê? Porque eles acham que os mapas é literalmente, até menos, né? Porque hoje o sexto ano está mais esperto. Mas antigamente, né? Os menores, para você explicar que aquele mapa ali é uma representação do mundo, é muito difícil. Porque eles acham que aquilo realmente é o mundo. Então, a cartografia é a representação do mundo. E era muito limitado. Se você for ver os primeiros cartógrafos, o que é cartógrafo? Que faz mapa não. Cartógrafo é aquele que faz o mapa com sua própria mão, né? Ele desenha o mapa. Então, para o cartógrafo, no começo, era muito difícil, gente. Porque para você desenhar um território, você tinha que viajar muito. E ali, eles não viajavam tanto assim, não. Até que os gregos e os romanos, eles viajavam um pouquinho mais. Viajavam um pouquinho mais. Quando foi na Idade Média, ninguém podia viajar. Não tinha satélite como tem hoje. Satélite nos permite ter uma... Em tempo real, você ver qualquer parte do mundo. Se você colocar a sua casa lá no Google, no Google Maps, você vai achar na mesma hora a sua casa. Se eu estiver lá direitinho registrado, na mesma hora ele acha. Ele localiza. E o cartógrafo não era assim, gente. O cartógrafo precisava desenhar, precisava sair do seu território, conhecer outros territórios para poder representar esse lugar. Então, na Idade Média, que estava todo mundo dentro do feudalismo, eles não viajavam tanto. Para o europeu, ele tinha ali uma forma de registrar que era só voltado para o mundo dele, a Europa e o que estivesse perto da Europa. Os árabes também da mesma forma. E os chineses também. Os chineses vão retratar aquilo que é perto deles. Então, não tinha assim um mapa-mundo como a gente conhece hoje. América, África, Europa, Ásia, Oceania e a Antártida. Não tinha. Não tinha. Era muito limitado ali a região deles, porque poucos se viajavam antigamente. Cartografia é representar alguma forma, através de mapas, através de cartas, registrar um território para não esquecer. Por que as pessoas usavam cartografia? Na pré-história, eles já faziam as pinturas rupestres. Para entender as questões sociais, mas também para poder entender o quê, gente? Para poder entender os lugares que ele deveria ir. Os lugares que ele deveria caçar. Não é à toa que algumas pinturas rupestres mostram alguns ambientes que tinham milho, alguns ambientes que tinham veados, que tinham ali caças. Por quê? Por quê? Porque desde a pré-história, o ser humano tem necessidade de representar o lugar. Não precisa ser o mundo todo, mas pelo menos aquele lugar próximo. Para quê? Para não esquecer. Naquele lugar tem aquelas ervinhas lá que são... é boa para fazer chá. Naquele lugar ali tem mais facilidade de achar caça. Naquele lugar ali tem... Naquele lugar tem umas ervas para lá. É o quê, doutor? Nada. Naquele lugar ali tem um rio que eu posso pescar. Que eu posso pegar água para beber. Que eu posso tomar banho. Então, desde a pré-história, os homens e as mulheres sentiram necessidade de representar o ambiente que eles viviam. Mesmo que seja ali pertinho deles. Mesmo que não seja aquela coisa enorme como o mapa mude. Então, eles sempre tiveram isso. Para quê? Para ter acesso aos lugares. Chegar nesse lugar. Para que faz mapa? Para que faz cartografia? Para chegar no lugar. Professora, mas eu nunca vou para a Europa. Eu não tenho dinheiro. Beleza, mas você sabe onde é que fica a Europa pelos mapas. Você tem uma noção de onde é que você está. Você tem uma noção de onde é que a Europa está. Então, você tem uma noção das coisas. Se você fosse jogar em qualquer lugar do mundo e perguntar se foi ao continente, você teria noção de onde é que você está e noção de onde é que você veio. Então, você tem noção. Você tem acesso. É mais fácil você se achar. Você se orientar. Você se localizar. Ah, professora, eu quero saber onde é a casa de fulano. Pode perceber que quando você vai andando na rua, você não sabe o endereço da pessoa, está procurando alguém, você não sabe o endereço, logo te perguntam. Você pergunta para alguém. Ei, onde é a casa de fulano? Se a pessoa souber quem é fulano, ele vai dizer. Ó, fica ali perto de uma farmácia, que tem uma praça, que tem uma árvore. E, geralmente, fica um cachorro lá, debaixo dos tijolos do banquinho. O que acabou de acontecer nesse momento? Ele acabou de te dar uma orientação geográfica do espaço que você vive. Isso está dentro do estudo de mapas e de cartas. Você se orientar, você se localizar, é parte da geografia. E é necessário para o ser humano. Nós precisamos nos orientar para tudo, gente. Quando você já está acostumado com a sua rua, para você é normal, é natural. Mas se você disser assim, olha, Pedro, eu quero que tu venha aqui visitar a minha casa aqui na vilinha. Aí Pedro diz, mas professora, eu não sei nem onde é a vilinha, nunca nem ouvi falar. Onde é esse lugar aí mesmo? Onde é esse lugar aí mesmo? Aí eu vou dar toda a orientação. Eu posso dar o endereço pra ele. Ó, Pedro, fica na Rua do Arame, número tal, tal, casa tal. Aí o Pedro, ah, tá, beleza. O que acabou de acontecer aí? Eu acabei de dar a localização exata pra ele. Mas ele pode dizer assim o seguinte, professora, mas mesmo assim ela me dando o endereço, eu não sei onde é que fica a sua casa. Aí eu vou pra orientação. Eu falo, Pedro, você pega ali a BR. Sabe onde é a BR? Sei, professora. Aí você pega a BR e vai descer naquela rua estreita. No final dela vai ter uma Assembleia de Deus. Do lado da Assembleia de Deus é a minha casa, que tem a cor meio bege com marrom. Aí o Pedro, ah, tá, professora. O que que acabou de acontecer aí? Orientação. Perdão, é, é orientação mesmo. Localização é quando eu dou o endereço exato pra pessoa. Orientação, eu dou referências pra que essa pessoa ache o lugar correto. Localização, localização é o lugar certinho, é o endereço exato. Orientação é um ponto de referência que tu vai num rumo certo, mas não é o local. É só pra tu reconhecer o local. Então, se você prestar atenção, bora entrar em casa da tia, meu Deus, me tá duplo. Que é isso, me tá do que você. Me faça perguntas de geografia. Não? Não, tem nenhuma pergunta de geografia? Então, beleza. Então, quando eu estudo orientação e localização, eu tô estudando cartografia. Cartografia também vai se treinar no espaço geográfico. Mas pra forma de conhecer... Ô, Luiz, que leve em pasto que eu não te via. Deixa a câmera ligada. Deixa a câmera. Deixa a desligar. Deixa a câmera. Deixa a câmera. Mas tu vai ligar de novo, não vai, Luiz? Nem responde. Beleza, tá bom. Então, dentro do estudo de cartografia, eu vou representar o lugar. Eu vou representar a localização. Eu vou representar a orientação. Isso é o estudo da cartografia, tá? E aí, da cartografia, nasce a orientação e a localização. A professora Rosinha já falou pra vocês sobre orientação e localização. Não lembro do que ela tá falando. Ah, não, não. Talvez do seu encontro... Alguém mais, além do Pedro? A Rosinha já falou sobre localização e orientação com vocês? Que eu me lembro. Não? Não? É um dos próximos estudos que nós vamos ter, gente. A orientação e localização. E aí, antes de a gente entrar nesse estudo, antes de estudar, entrar nesse estudo, que ele vai exigir um pouquinho de matemática, é na parte de geografia que entra um pouquinho de matemática, gente. Que é a localização, né? Orientação nem tanto. Orientação fica mais ali com as rosas dos ventos. A rosa dos ventos. Mas, localização já entra um pouquinho de matemática, que é latitude e longitude. Quando vocês tiverem aula de matemática e tiver lá latitude e longitude na fórmula, é porque estuda a circunferência da Terra. Então, vocês podem estudar, que vai ser muito, muito, muito útil pra vocês. Principalmente quando vocês acabarem o ensino médio. Vocês vão querer muito estudar isso. Enfim, os comentários aqui estão bombando aqui, mas eu não vou ler esse aqui, não. Ele é muito... Enfim, vamos evitar, assim, falar de outros professores, porque, assim, é um pouco antiético, tá? Então, vamos evitar falar de outros professores. Mas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dentro da história da cartografia, os gregos, eles foram um dos principais a estudar esse... Como é que se fala? Estudar esse... Essa cartografia... Esse entendimento do espaço que se viu. Por exemplo, os gregos, eles contribuíram bastante. Mas não só os gregos. Nós vamos ter os árabes, os chineses e de forma geral, né? Então, olha, os gregos, nós vamos ter alguns nomes importantes. O primeiro é Erastó... Erastótenis. Erastótenis, ele foi o cara que estudou e entendeu que a Terra era esférica. Porque, antes, as pessoas achavam que a Terra era plana. E ainda hoje, tem pessoas que defendem isso. E como é que ele vai dizer que a Terra é redonda, que a Terra tem uma... Terra planista. Isso, terra planista. Muito bem. Essa é a palavra certa. Terra planista. Então, ainda hoje, tem pessoas que acreditam nessa ideia. Só que essa ideia... Ele sabe que era plana. Como, Victor? Nada, né? Menino, quando tu ligar o microfone, tu fala com firmeza. Tá bom. Tá, então beleza. Então, olha, Erastótenis, ele vai descobrir que a Terra é esférica. Na época, ele ainda não tinha desenvolvido todo o cálculo para poder saber, toda essa observação, instrumentos para poder observar a Terra de forma tão complexa como temos hoje. Então, na época, ele começou com algumas deduções. Das deduções, ele foi para experimentos. E dos experimentos, ele teve resultados. Desses resultados, ele concluiu que a Terra é esférica. O que foi que ele fez? Ele viu que... Se ele colocasse um graveto em uma região, uma cidade próxima, a sombra ia ser diferente. Se no mesmo horário, em alguns quilômetros para o ocidente, eu colocasse também um outro graveto no mesmo horário, a projeção da sombra ia ser diferente. Logo, isso significa que, além de estar em movimento, o Sol também ali vai ter uma grande... Não é o Sol que se movimenta. A Terra estaria em movimento em relação ao Sol. Então, ele percebeu o quê? Que com essas projeções dessas sombras, as sombras foram projetadas de forma diferente, a Terra só podia ser redonda. Ele ainda não tinha desenvolvido essa ideia de que o Sol era o centro do universo. O que ele percebeu com esse experimento é de que não tinha dúvidas de que a Terra era redonda. Porque as projeções da sombra, de forma diferente, provavam que a Terra não tinha o mesmo formato plano. Ela deveria ser redonda. Então, quando ele fez esse experimento, ele entendeu que a Terra era redonda. Só que... Tinha gente que dizia que a Terra era o centro do universo. Que o Sol que girava em torno da Terra. Exatamente. Aí que tá. Aí que tá. Só que Erastótenes, ele vai ter uma falha. Ele não vai conseguir provar, ele não vai se aprofundar se a Terra era o centro do universo ou se o Sol era o centro do universo. O que ele vai descobrir, de fato, é que os astros são esféricos, são redondos. E que a Terra também era redonda. A Terra era esférica. Isso significa muita coisa. Então, ele começou a planejar muitas coisas na cabeça dele. Mas ele não tinha como saber, a limitação dele, ele não tinha como saber se o Sol era o centro do universo ou se a Terra era o centro do universo. Por isso que nessa época, as pessoas eram geocêntricas. Era mais fácil acreditar que tudo que existe gira em torno do ser humano do que o ser humano girar em torno do Sol. Por quê? Porque nós nascemos, e a G já vai dizer isso, nós nascemos egocêntricos. Nós achamos que tudo gira em torno da gente. Quando a gente é criança, a gente quer o brinquedo só pra gente. A gente quer a atenção só pra gente. Quem é filho único, talvez... Minha sobrinha é desse jeito. É. Eu tenho sete sobrinhos, todos eles são desse jeito. Sete sobrinhos. Abre Maria. Pedro, tem irmãos, tem? Eu tenho quatro irmãos. Aqui vive-se na base do comunismo. Legal. Legal. Gostei, Pedro. Então, caçula, então. Tô. Caçula, geralmente, é mais cuidado, né? É. A minha irmã é caçula. A minha irmã é bem mais cuidada. Eu tinha um... Eu era um pouquinho ciumenta com minha irmã, né? Eu era um pouquinho egocêntrica. Mas por quê? Porque as crianças, elas nascem egocêntricas. Os pais que têm que trabalhar... Aí, ó. Vem aqui, ó. Lá em cima, tá vendo ali aquela foto ali? Meus irmãos e o meu pai, de amarelo. Aquele de verde ali é eu. O resto é meus irmãos. Eu amei, Pedro. Eu não sabia que eu tinha irmãos. Eu pensava que eu era filho mônico. Você já ouviu falar no comunismo, cara? Já. Evito a dor. Aqui foi. Como é que eu não sinto? Comunismo. Nada de polêmica. Socialismo orrente. Bora lá. Tá bom. Então, gente, continuando aqui. Ele percebeu que a terra é esférica. E aí, nessa época, os gregos não conseguiam ter uma dimensão de que a terra era heliocêntrica. Heliocêntrica vem do sol no centro. Então, a maior parte dos gregos acreditavam que a terra era o centro do universo. Porque é mais fácil achar que tudo vive pra mim, que sou ser humano. Lembra da nossa primeira aula de geografia? O ser humano acha que só retira da terra. Só retira da terra. Só tira. Ele não tem a noção de que ele vive num ecossistema, né? Então, quando a gente não tem essa noção de que a gente tá num ecossistema, a gente acha que tudo nasceu pra me favorecer. Tudo existe pra estar no meu comando. Ao meu favor. E não é bem assim. Nós precisamos respeitar e ser respeitados. Tanto pela natureza quanto pelas pessoas. Então, eles vão acreditar que a terra era o centro. Eles não tinham ainda uma ideia de que só era o centro. Então, vão ser geossêntricos. Depois vem o quê? A Naximandro de Mileto. Eita, esses nomes gregos são maravilhosos, hein? A Naximandro de Mileto. O que esse cara fez? Ele representou o Mata Mundi numa pedra. Porque nessa época ainda não tinha todos esses átolas que nós tínhamos. O Mata Mundi todo bonitinho, colorido, com legenda. Não tinha isso. Então, ele fez o Mata Mundi. O Mata Mundi é a representação geral do mundo. Só que nessa época, os gregos, o que era o mundo? O mundo era a Europa. E eles fizeram que a gente acreditasse também que o centro da terra é a Europa. O que era o mundo pra Naximandro de Mileto? Era a Europa. Que ele tinha visto a parte da Europa. Algumas partes da Ásia, que é mais perto da Europa, ou seja, boa parte da Ásia não entrava nesse Mata Mundi. E uma parte ali, litorânea, da África, que ficava perto do Mediterrâneo. Aquela parte da África que ficava perto do Mediterrâneo era o mundo para os gregos. Aquela parte da África subsaariana não existia pra eles. Só existia aquela parte Mediterrânea. O Egito, ali, aquelas mais próximas ali do Mediterrâneo mesmo. Então, esse era o Mapa Mundi pra Anaximandro. Anaximandro. Que nome é complicado, né? Mas é esse mesmo, de Mileto. E aí ele representava o quê? Ele representava uma parte do mundo. O Mapa Mundi não era o que a gente conhece hoje. Era uma parte do mundo. O que era o mundo pros europeus? Era só eles. E as pessoas que estivessem ao redor ali, mais próximo. Então, por isso que a gente herdou esse pensamento eurocêntrico. Eurocêntrico. Ah, professora, é errado gostar da Europa? Não. A Europa tem muitas coisas maravilhosas. É uma cultura muito bonita, fantástica. Um dia eu quero ir pra Europa pra conhecer muitos lugares históricos. Mas a gente tem que ver as coisas ruins que nós aprendemos. Quero ir pra Disney. Disney já é na América. É em Orlando. Não, só falei que eu queria ir mesmo. Ah, tá, desculpa. Então, assim, tem coisas muito maravilhosas, muito maravilhosas na Europa, mas tem que ver também as coisas ruins que nós herdamos. Esse eurocentrismo de rebaixar as outras culturas, de achar que só a cultura europeia encontra. Aí vem outro, Pitolomeu. Pitolomeu, ele vai inventar o que nós chamamos de águas. Ele pegou todos, ele saiu pegando essas pessoas que já tinham desenhado algum tipo de mapa, mapas diferentes, e colocou tudo dentro de um livro. Um livro que é feito só de mapas, gente, ensinando como fazer o mapa, ensinando ler uma legenda de mapas, ensinando tudo de mapas, como calcular a área, como calcular aquele território, nós chamamos de atlas. Quem inventou isso aí? Um almanac só de mapas. Oi, Pedro? Um almanac, né? Um almanac que chama? Ah, tá certo. É, eu acho que é. Eu só sei o nome do cara, que é Pitolomeu, que ele é grego antigo. Ele fez os atlas, tinha as informações dos mapas e instruções também, né? Algumas instruções que são básicas. Ler uma legenda. Até hoje tem pessoas que terminam o ensino médio e não sabem ler uma legenda geográfica. Tá lá na legenda dizendo tudo. Aí na questão só pra você marcar o que tá na legenda. Tem a opção A de A até E pra você marcar só o que tá lá na legenda. Tem gente que é analfabeto funcional, que não sabe ler legendas de mapas, porque não sabe que o mapa se comunica com a gente. Não ele vive, né? Mas assim, ele tem legenda, tem cores. E antigamente, pros gregos antigos, os mapas nem tinham cores e legenda. Aí Pitolomeu foi lá e deu um auxílio, né? Começou a dar instruções como você fazer o mapa. E qualquer leigo poderia ler o Atlas e entender. Não é à toa que foi por causa desses Atlas que alguns navegantes acharam mais fácil se aventurar, né? No período das grandes navegações que começou aí no século... Alguns começavam no século XIV, mas o geral mesmo ali foi no século XVI. No século XVI, Portugal e a Espanha começam a sair pelo Atlântico, né? Pra poder explorar novas terras, terras africanas. Por acidente, Colombo viu que a América tava no meio. Cabral não, Cabral não foi por acidente, não. Colombo foi. Colombo achou que, dando a volta no mundo, sabendo dos estudos que a Terra era esférica, querendo dar a volta ao mundo, ele queria chegar nas Índias. E bem no meio tava o quê? Tava a América. Por causa disso, Colombo foi umas três vezes na América pensando que eram as Índias. Até que, quando Cabral vai lá e vê que a América é um outro continente, eles vão lá e fazem o Tratado de Tordesilhas. Pra vocês terem uma noção, os mapas são tão importantes, tão importantes, que permitiu com que as grandes navegações acontecessem. Temos aí os asiáticos, os chineses, mas a gente tá focando aqui nos europeus. Foi nesse momento que eles também fizeram outras coisas aliadas à cartografia pra poder ajudar a localização. Como a bússola, astrolábios, outras cartas, rosa dos ventos. O que é rosa dos ventos, gente? Se você já viu a bússola mesmo, a bússola aponta pro norte. Por que que ela aponta pro norte? Porque no norte tem maior concentração de magnésio. Então, quando a bússola aponta pro norte, é um lugar que tem mais concentração magnética. Por isso que a bússola aponta pro norte. Geralmente, no fundo da bússola tem uma rosa do vento. A rosa do vento que nós vamos estudar é uma representação de onde é que fica o norte, que fica ali na região ártica. O sul fica na região antártida. O leste fica ali na parte oriental, onde tá o Japão, a China. E o oeste fica ali onde fica a América, de forma geral. O Brasil, os Estados Unidos, o México, tudo pra lá. Lá da América. Então, a gente vai finalizar hoje nossa aula. Isso foi uma introdução à cartografia. E nós vamos ver o que que a cartografia estuda. Ela estuda a orientação que tem a rosa do vento, estuda a localização com latitude e longitude. A gente vai ver tudo isso aí, tá bom? E com tudo calma no tempo de Deus. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Alguma dúvida? Não, sem dúvida. Muito boa aula. Vai ficar gravada, gente. Obrigada e tchau. Tchau. Tchau.